O açougue do Center Supermercado é completo para o seu dia a dia. Com carnes bovinas, suína, aves e congelados com a maior qualidade que você precisa. E na hora do seu churrasco com a família e também os amigos, dê uma passadinha no açougue do Center Supermercado e confira a qualidade e o preço que você mais precisa. E mais, comprando qualquer valor no açougue do Center Supermercado, você participa do sorteio Kit Churrasco Center, que é uma caixa de cerveja Império Lata, dois refrigerantes de 2 litros, um saco de carvão e uma peça de fraldinha. Então vem para o Center, economize e concorra. O sorteio do Kit Churrasco será neste domingo, às 11 horas, no Center Supermercado. Tchau, tchau.